A cooperativa Credici Sudoeste teve seu novo prédio inaugurado na manhã deste sábado em Rolim de Moura. Contou com a participação de autoridades locais e funcionários para uma grande festa. Começamos a oferecer um espaço bem mais confortável para o nosso associado em prol de bons negócios. Obedecendo um dos princípios do cooperativismo, que é o atendimento, o bom atendimento do associado, um tratamento diferenciado daquele que é importante, que é o associado da cooperativa. A cooperativa hoje, o Credici Sudoeste, muda de patamar. Ela sobe alguns degrais no quesito conforto ao associado. O cooperativismo de crédito, apesar de mexer com recursos financeiros, tem por obrigação ainda manter esse tratamento especial de pessoas. É uma sociedade de pessoas, são várias pessoas juntas em prol de um mesmo objetivo. Ao entrar em uma agência dessa, do Credici Sudoeste, o associado, a pessoa que entrar, mesmo o não associado, ele vai encontrar um bom sorriso, um atendimento especializado e diferenciado de qualquer instituição financeira. Primeiramente isso. Abrindo uma conta, se tornando associado da cooperativa, você vai ter seu recurso administrado de maneira séria e transparente, onde o associado pode decidir o futuro da cooperativa através da Assembleia. A participação assemblear é muito importante. O associado, no poder do voto, exercendo o poder do voto, ele pode decidir o futuro da cooperativa. E assim, como um banco, ele não participa da cooperativa, ele passa a participar dando os rumos da cooperativa. O presidente da instituição, Pedro Bertelli, diz que o objetivo é trazer mais benefícios para a Rolim de Moura e região. Depois de dois anos de estudos, nós conseguimos hoje estar inaugurando uma agência que vai dar condições para receber melhores cooperados, de atender bem, ter um espaço melhor aqui de acessibilidade, de estacionamento, de segurança, certo? E também uma forma de dar conforto para os colaboradores estarem trabalhando de uma forma confortável e ao mesmo tempo transmitir isso para os nossos cooperados. Continuar no crescimento que a gente tem obtido nos últimos anos. Se a gente continuar no mesmo crescimento que a gente conseguiu nesses últimos três anos, com certeza, dentro de pouco tempo, nós esperamos que esse espaço aqui esteja pequeno. Há 20 anos, a instituição era chamada de Rolim Crede, mas por conta da sua grande expansão na região, onde é chamada Crede-se Sudoeste. Com a expansão da cooperativa, nós precisamos expandir para outros municípios. Hoje a gente tem agência em Pimenta Bueno e em Alta Floresta. E o nome Rolim Crede começou a nos prejudicar, porque a gente começou a expandir para outras cidades. E aí a gente enfrentou uma barreira. Nesse sentido, ainda ano passado, a gente foi autorizado pelo Banco Central a alterar o nome da cooperativa. Aí passamos a ser Crede-se Sudoeste. O Crede-se Sudoeste, que já é um sistema que a cooperativa ajudou a fundar, com a sede de Paraná, e a gente já usava o sistema. Aproveitamos a marca, o nome Crede-se Sudoeste. E o Sudoeste significa a atuação na região Sudoeste do estado de Rondônia. É uma situação inusitada que migrou de Rolim Crede para Crede-se Sudoeste.